Subiu para 95 o número de mortos em razão das chuvas, fortes chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul. Ao todo, 131 pessoas continuam desaparecidas e 372 estão feridas. O mais recente relatório apontou que quase um milhão e meio de pessoas foram afetadas em 397 municípios do estado. Desde o início do período de chuvas, o rio Guaíba subiu mais de 3 metros e, no último sábado, chegou aos 5,33 metros, maior alta da história. A chuva acumulada em cidades do Rio Grande do Sul, entre o dia 22 de abril e a última segunda-feira, chegou a igualar toda a média de precipitação prevista para cinco meses. A cidade de Fontoura Xavier, com 778 milímetros, e Caxias do Sul, com 694 milímetros, aparecem no topo da lista do levantamento do clima-tempo. Segundo dados meteorológicos, Porto Alegre não está nem entre as cidades com maior acumulado de chuva. Apesar disso, a capital gaúcha segue paralisada pelas enchentes do Guaíba. E mesmo neste momento, onde o Brasil inteiro presta solidariedade para o Rio Grande do Sul, ainda existem pessoas que insistem em tirar vantagem dessa situação, explorando os moradores com preços abusivos. Por esse motivo, com o objetivo de defender os interesses e direitos do consumidor do Rio Grande do Sul, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança, emitiu uma nota técnica, com base no Código de Defesa do Consumidor, para evitar que os preços abusivos sejam praticados por comerciantes na venda de itens de primeira necessidade, como água e alimentos. A nota técnica é dirigida especialmente aos órgãos da administração pública do Estado. E no meio de toda essa tragédia, não foram só os seres humanos que sofreram com as consequências. Nos últimos dias, quase 6 mil animais que estavam ilhados foram resgatados com vida por equipes do poder público e voluntários. Até a tarde desta segunda, outros 92 animais foram socorridos pela Polícia Militar de Santa Catarina, que ajudam em ações de resgate de pessoas e animais de estimação no Estado gaúcho. Além dos animais domésticos, a tragédia também trouxe forte impacto para a fauna da região. Nesta terça-feira, diversos jacarés foram encontrados na cidade de Eldorado do Sul, por uma equipe de voluntários que atua nos resgates. Nesta terça-feira, diversos jacarés foram encontrados na cidade de Eldorado do Sul.